Lita, segundo o estudo do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, o agronegócio pode neutralizar as emissões de carbono até 2030. O que emite carbono? Hoje, falando do agronegócio, o que emite é o processo de uso da terra, que são as emissões de gás carbônico. Na pecuária, a gente também tem a fermentação entérica dos ruminantes, principalmente bovinos, de corte, de leite. A produção de arroz irrigado também emite, mas em uma menor proporção. E, bom, além da fertilização nitrogenada, quando é necessário em algumas culturas. Mas a contrapartida é, como o próprio Eduardo já colocou, a gente tem tecnologias que permitem também remover carbono. da atmosfera. E quando a gente faz a conta e a gente percebe que se a gente expandir o uso dessas tecnologias numa escala muito maior, a gente vai conseguir remover mais carbono do que emitir. E isso faz com que o agro chegue a um balanço neutro de emissões. A gente ainda tem um trabalho pela frente, mas é possível.